E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal, e nós somos da Mangatube, a sua rede de animes e mangás e Death Note aqui no YouTube. Isso galera, e dessa vez um vídeo em parceria com um membro lá da comunidade do Amino Death Note galera, que foi um membro Shini. Ele fez um blog lá e deixou a gente usar o tema desse blog para fazer o vídeo aqui no canal. E do que se trata Fatal este tema? Este tema é nada mais nada menos do que a expectativa de vida dos personagens de Death Note. A gente vai desvendar aqui pra vocês, né? A gente não, né? Ele já desvendou, mas graças a ele aqui a gente pode trazer esse conteúdo pra vocês. A gente vai desvendar aqui pra vocês qual que é a expectativa real de Light, Missa, Mir, Melo? Mano, após a vinheta, você vai entender do que a gente tá falando e você vai saber quantos anos eles viveriam. Galera, vale lembrar que o Shini também pegou essa ideia, ele na verdade traduziu essa ideia de um vídeo americano que existe. Então se você entende de inglês e quiser ver o vídeo americano é só você também pesquisar no YouTube. E o intuito desse vídeo é mostrar quanto tempo os personagens de Death Note teriam vivido. Então pra começar aqui a nossa teoria, de acordo com a teoria do americano, um dia no mundo dos humanos equivale a 3.556 dias no mundo dos Shinigamis. Ou seja, 3,556 dias. E galera, como que a gente chega neste valor de 3.556? O dono dessa teoria lá, o americano, ele pegou a expectativa de vida de um personagem que já morreu na série, comparou com as datas de morte oficiais do mangá e ele chegou aproximadamente nesse número de 3.556. Então novamente dizendo que os números que nós vamos falar aqui no vídeo não são números reais, não são números oficiais. É apenas uma estimativa. Então galera, vamos lá. A primeira vez em que a gente tem a visão desses números Shinigamis é quando o Ryuk está explicando pro Light sobre o acordo dos olhos de Shinigami. E mostra a cena em que o Ryuk olha pro Light, mostra os números 93.312.639. Então né, seguindo essa teoria, o que um dia humano equivale a 3.556 dias Shinigamis. Então como que a gente faz essa continha básica aí pra gente descobrir qual a expectativa de vida de Light? Como é um número muito grande, então eu vou pegar a colinha aqui pra ler pra vocês. A conta ficaria da seguinte forma, 93.312.639 dividido por 3.556. O resultado que nós temos é 26.240. Então galera, um ano tem basicamente 365 dias. Aqui nós não vamos levar em consideração os anos bissextos, tá? Então pra conta ficar mais simples, vamos usar 365. Então se a gente pegar o número 26.240 e dividir ele por 365, a gente vai obter o resultado de 71. Então nós temos aí o resultado de 71 anos. Se a gente pegar esse número, 71, e somar com a idade final, né? A idade que o Light morreu, que foi 23 anos, fazemos a continha básica. 71 mais 23, nós temos o resultado 94. Então o Light era pra ter vivido 94 anos, galera. Ele ia morrer velhinho, né? Ele ia morrer com um deus novo. Caramba, esse aí, se ele ganhasse de todo mundo, ele ia morrer bem velho, mano. Caramba. O próximo personagem a desvendarmos a sua expectativa de vida real é o L.Lawlett, ou pros mais íntimos, L. No episódio em que a missa está lá na faculdade, no meio da multidão, ela acaba vendo o rosto do L. Só que pra gente só aparece os números, não aparece o nome. E nessa imagem aparece o número 75.231.362. Se a gente dividir, então, este número por 3.556, que seria o equivalente a um dia no mundo dos Shinigamis, nós vamos obter o resultado de 21.156. Agora a gente pega esse resultado aí. 21.156 dividido por 365 dias. Nós temos o resultado de 57. Então, o L foi morto com 25 anos. Se a gente pegar as idades, né? 57 mais 25, a gente tem o resultado de 82 anos. Então, o nosso L, odiado por nós, mas amados por muitos, morreria com 82 anos de idade. Não morreria de diabetes, né? Porque pra 82 anos, comendo tudo aquilo de doce é muito tempo. O cara ia ir sem dormir, né, mano? O cara quase não dormia. Então, viveria até que bastante o Sr. L. Agora vamos falar sobre o Nier, que também é odiado por muitos, galera, né? Ou o Nate River, que é o seu nome verdadeiro. Na cena lá do galpão, na batalha final entre o Light e os demais, né? A equipe de investigação e o Nier. O Mikami, ao abrir a portinha lá pra olhar o nome de todo mundo, quando ele vê o nome do Nier, aparece o seguinte número na expectativa do Nier. 43.406. Seguindo, então, o mesmo raciocínio dos outros, a gente pega este número e divide por 3.556, que seria o equivalente a um dia no mundo dos Shinigamis. E dessa conta, a gente vai obter o resultado 12.206. E se a gente pegar esse número, 12.206, e dividir por 365 dias, que seria um ano, nós temos o resultado de 33. Agora, nós juntamos, né, o número 33 com a última idade de Nier que a gente se recorda, que é 17 anos. Nós vamos ter o resultado 50. Então, o Nier viverá até os 50 anos. Morrerá bem jovem o jovem Nier. Provando que o L é melhor que ele. Viveria mais. Desculpa, Nier. Foi mal, Nier. Beijos, miga. Só louca. Próximo personagem é o Melo, né, o Mihail Krell. Durante lá a invasão da força-tarefa em um dos esconderijos do Melo, o pai do Light, que tinha feito o acordo do Shinigami, acabou conseguindo olhar o rosto do Melo e apareceu a seguinte expectativa de vida. 502.209. Assim como nos outros, a gente pega este número e divide por 3.556. E aí a gente vai obter o seguinte resultado. De 14.122. E agora, né, a gente pega esse número 14.122 e dividimos por 365 dias, que seria um ano. E o resultado seria 38. 38. Agora nós somamos esse número 38 com a idade final de Melo, que foi de 19 anos. Então nós temos o resultado 57. Mostrando aí que essa vida da máfia não ia dar certo. Não ia dar certo, ia morrer muito jovem. Crime não compensa. Faça o Proerd, não use drogas. Galera, agora o personagem mais amado de Death Note. Mais amado que o L e que o Kira. Que é o quê? O Tota Matsuda, né? Ou Matsuda aí pros mais íntimos, né? Ou Taro Matsugi, né? O nome falso dele. Galera, lá na batalha final, né, no galpão, quando o Mikami abre lá a porta pra dar uma olhada nos rostos de todo mundo e anotando no Death Note, ele também olha para o rosto do Matsuda. E aparece a seguinte expectativa de vida. 548.192. Novamente, a gente pega esse número e divide por 3.556. E aí a gente vai obter o resultado de 15.415. Novamente, a gente pega esse número 15.415 e dividimos por 365 dias. E o resultado é 42. Novamente, nós pegamos essa idade de 42 e somamos com a última idade registrada de Taro Matsui. Ou Tota Matsuda. E foi de 30 anos. Então somamos 30 mais 42, temos o resultado de 72 anos. Até que ia viver bem, né? Ia viver bem, mas pros padrões de vida lá no Japão até que ia viver bem pouco. Mano, agora, acho que é a personagem que todo mundo quer saber. Ah, que é quem, galera? A Missa. Missa, Missa, velho. Mano, a Missa. Porque a Missa, a gente fala, ah, ela fez o acordo lá dos olhos duas vezes. Mas a gente também tem que levar em consideração que ela recebeu a expectativa de vida de dois Shinigamis, galera. Então vamos ver quanto tempo a Missa teria vivido se ela não tivesse se suicidado um ano depois da morte do Light. Ou se ela não tivesse feito os acordos dos olhos do Shinigami. Só que, galera, com a Missa, a gente vai fazer diferente. Porque a Missa, ela fez o acordo dos olhos do Shinigami duas vezes, né? Então tem uma cena lá, após a Missa e o Light recuperarem as memórias do caderno, a Ren fala pro Light que se a expectativa da Missa diminuísse, ela iria saber. Quando a Ren olha pro Light e pra Missa, na cabeça da Missa está a expectativa de vida de um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e seis. Só que dessa vez nós não iremos dividir esse número por três, cinco, cinco, meia. Porque, no caso, depois dessa cena, a Missa fez o acordo dos olhos do Shinigami novamente. Então, se a gente pegar esse valor de um milhão, quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e seis, e dividir pela metade, né? Cortar no meio, dividir por dois, nós vamos ter o resultado de setecentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e três. Aí sim, agora a gente volta lá pra nossa conta básica. A gente pega esse resultado e divide por três mil, quinhentos e cinquenta e seis. Daí a gente vai obter o resultado vinte e um mil, seiscentos e oitenta e cinco. Então a gente pega esse número de vinte e um mil, seiscentos e oitenta e cinco, e dividimos por trezentos e sessenta e cinco, que seria os dias, no caso. Nós vamos ter o resultado cinquenta e nove. Daí a gente pega o cinquenta e nove e soma a vinte e quatro, que foi a idade em que a Missa morreu. Então a gente vai obter o resultado de oitenta e três. Então, após ter feito este acordo, a Missa iria viver oitenta e três anos. Mas tem um detalhe, né? A Missa, ela conseguiu a expectativa de vida do Shinigami que morreu pra salvar a vida dela, né? Porque o último dia de vida dela, ela ia ser assassinada. O Shinigami, o Jellows, foi lá escrever o nome do assassino no caderno dele e acabou falecendo e transferiu todos os seus anos de vida pra Missa. Então, se a gente pegar esse número de oitenta e três e fazer ele vezes dois, né? Já que ela perdeu metade quando ela fez o acordo, nós vamos ter o resultado de cento e sessenta e seis anos. Meu Deus, já pensou alguém viver? Cento e sessenta e seis anos, galera. Mas ainda não acabou. Porque, como a gente já falou, logo após essa cena, a Missa faz novamente o acordo dos olhos do Shinigami. E mais posteriormente na história, a Ren acaba morrendo pra salvar a Missa, transferindo também seus anos de vida pra Missa. Se a gente pegar os cento e sessenta e seis anos e multiplicar novamente, vezes dois, né? Já que foi cortado pela metade, então a gente vai adicionar a metade. Então nós teremos o resultado de trezentos e trinta e dois anos. Galera, imaginem que se a Missa não tivesse feito acordo nenhum, mano, ela ia viver... Mano, ela ia ser ansiã do planeta, tá ligado? Trezentos e trinta e dois anos, mano. É uma... Não dá pra imaginar, mano. A pessoa viver trezentos e trinta e dois anos. Mano, é ano para um caralho. E galera, antes de encerrar o vídeo, a gente só quer deixar bem claro aqui. Essa não é uma conta verídica confirmada pelos autores. É apenas uma teoria. Inclusive, né, algumas das contas, elas dão algumas divergências por conta dos números... De decimais, né? Por conta de números quebrados e tal. A gente fez as contas aqui certinho e tal. Inclusive, a da Missa foi a mais difícil de fazer. Mas, leve em consideração que é apenas um valor aproximado, tá? Não pode ser que não seja o valor real, mas é um valor aproximado e que realmente mostra uma expectativa de vida, o que seria um normal de uma pessoa humana. Sem falar que essa conta da Missa também é meio complicado porque a gente não vê a expectativa de vida dela depois que ela faz o segundo acordo e depois ainda que a Ren morre por ela passando a expectativa de vida dela. Então, por isso, não tem como fazer um valor mais exato. Mas esse é o valor aproximado que a gente chegou na idade da Missa de trezentos e trinta e dois anos. Então é isso, galera. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um puta trabalho fazer, vocês não têm noção. Agradeçam também aí ao americano que fez a teoria que desenvolveu e ao Chine por ter nos traduzido e postado lá no Death Note Amino. Se você ainda não tem o Death Note Amino baixado, baixe. Os links estão aí na descrição do vídeo. É legal pra você conhecer pessoas que também gostam de Death Note. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, galera. Deixa o seu gostei se você gostou. Comente aí nos comentários o que você achou dessas expectativas de vida. Dê sugestões de novos vídeos. E se inscreva se você ainda não for inscrito. Então é isso, galera. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí